Existem várias coisas em quais a Rússia definitamente, 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 Bora tentar de novo. Existem várias coisas em quais a Rússia definitamente perde para o Brasil. Yes! Eu falei isso. Não. Uma delas é claramente a TV brasileira, porque na Rússia a TV, como vocês sabem, permite para o governo, tem muitas coisas do governo, muitas coisas proibidas e não tem aquela alegria, alegria, diversão que eu encontro aqui na TV brasileira. E melhor parte, melhor parte de tudo isso, é claro que, micos ao vivo na TV brasileira. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rússia que estuda português e que ama assistir os vídeos, micos ao vivo na TV brasileira. Eu acho que eu preciso confessar, gente, eu vou sair do armário, vou falar a verdade. Eu amo assistir os vídeos da micos da TV brasileira, exatamente. Se eu tenho, ao menos, uma pequenininha sombra do humor não tão perfeito, gente, um vídeo e só. Pô, a vida é de novo tem cores. Então vamos já fazer todas essas necessidades e bora pro vídeo. E se inscreve no canal, deixa like e bate naquele sininho que vai te notificar sobre vídeos novos, porque ultimamente parece que as recomendações funcionam um pouco estranho e eu não quero perder. Vocês e eu, eu sei que vocês não querem perder os meus vídeos também. Também, bem. Eu sei que você já deixou o like. Por favor, agora só bora pro vídeo, porque essa parte eu ainda não assisti. Tá bora, eu sou tão animada. Vamos, 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 vamos. Fazer TV ao vivo é uma correria desgraçada. Geral trabalhando igual a um corno sem mãe, preparando as reportagens e as matérias que vão lá. Mas mesmo com todo o cuidado, nem sempre tudo sai conforme o planejado. Obrigado, obrigado. Isso, eu sou gravando o vídeo pra vocês na última festa do Janina, tentando dizer algo sério na câmera, mas as pessoas animadas. Galera, animada. Quinto final. Yeee! Às vezes é falha técnica. Estão flutuando entre os 80 até os 90 até o outro. Às vezes é falha no estúdio. O contemporâneo salário só entrou em vigor em uma empresa. Eu tava pensando que isso é imagem. Às vezes é algum espírito de porco mesmo. Mas jornalismo ao vivo é assim mesmo. Tudo pode acontecer. E esse é o tema de hoje. Os maiores micos do jornalismo brasileiro. Yeee! Como eu amo isso! Vocês estão fazendo ideia. Mesmo com toda a preparação e cuidado. Pode acontecer de um pequeno detalhe merdalhar tudo. Como foi na abertura do jornal do SBT, onde os apresentadores ficaram com cara de brioco sem saber o que falar. E você vai ver no próximo bloco. Vou ouvir o quê? Vou ouvir o quê? Morre aos 94 anos o cantor Shah Asnavur. A gente volta já já. O quê? No jornal do SBT do Silvio Santos, que rola micos, não. O homem que usa a música russo nos programas. O Jornal Nacional da Globo já teve micos do tamanho de um gorila. O clube catarinense ainda não anunciou o substituto. Seleção brasileira, eu me distraí aqui, Fátima. Eu fiquei tão empolgado com o Emmy Internacional, desculpe. A Seleção Brasileira Sub-20 vai ser o México hoje, ou ontem, né? E se classificou para a final da Copa do Mundo na Colômbia. Outras informações sobre a morte de Michael Jackson, que completaria 51 anos agora, dia 29 de agosto. Você vai ter no Jornal Nacional, logo depois de Força Atareca. No Jornal da Globo, né? Perdão, no Jornal da Globo, depois de Força Atareca. Ah, um pouco. Parece que o casamento dos dois já não iam bem desde essa época. Mas tudo bem. Eles serão casados? Essa mulher já fez várias coisas. Vídeos engraçados com ela. A gente está nessa nuvem de palavras e aí a gente comenta. Vamos ver, nesse momento, olha só. Globo lixo! Nesse momento tem vários assuntos sendo comentados. Desco... Um pouco desconfortável aconteceu. Todos amam a Globo. As 10 para as 10 da manhã. Acabou agora por volta de uma hora da tarde. E o movimento foi bem fraco. Isso porque o consumidor encontra... Até agora a gente não viu a presença... Não sei se sabe o que eu estou fazendo. Essa mulher! Fazer esses links ou algumas vezes pegam os repórteres de surpresa. Eu não entendo o que ela grita agora. Alguém tem que explicar nos comentários por que as pessoas adeiam o canal. Porque foi ela que eu entendi. O principal canal no Brasil. Qualquer notícias, qualquer coisa, todo mundo sempre fala do Globo. Ou alguns programas, ou alguns shows, alguns reality shows. Tudo de lá é uma fábrica de conteúdo brasileiro para esse principal. Mas essa mulher não apoia. Deixa eu só fazer aqui que a gente está ao vivo. Só um minutinho. Eu não, não, não tenho minutinho, não. Eu não, não, não tenho minutinho, não. Beleza. Já, já. Oi, Giovanna, tá... Alô, Giovanna, acho que ela não está ouvindo a gente. O repórter José Roberto Bonier tem as informações ao vivo do Globo Cop. Bom, aí, meu irmão. José Roberto. Aí, pô. Estou ouvindo? Bom, aí, meu irmão. O que significa hoje? Boa noite, boa noite, Geraldo. Bom, aí, meu irmão. Artigos para você fazer a sua decoração de casa nesse período festivo do ano. Acompanhe. Foda-se. Por quê? Por quê? O que de beleza tem aqui? O Adir provavelmente foi demitido. Mas tem pessoas que ficam tão nervosas que dão surto de demência só em ficar na frente das câmeras, como esse vez que conseguiu esquecer o próprio nome. Ele está olhando nos diferentes direções do mesmo tempo. Vamos sucesso para você também, Lucas. A gente já conversou, como é teu nome? Opa, é... O meu nome é... Meu Deus. Como é meu domingo aqui? Guilherme, ou Guilherme, você ficou nervoso. Eu tô nervoso na prova, não. Respondeu tudinho direitinho, deu algum branco. Claro, é... Assim, né? Estou ao lado de Dolores Aveiro. Muito obrigado, Dolores. Obrigada. Posso te dar um beijo? Podo. Obrigada. Em Portugal, você dá dois? Não. É um em cada lado. Com licença, você acha que a falta d'água tem atrapalhado muito a sua vida? Pra mim, tanto faz. Como assim? Por que tanto faz? Porque eu quase não fico em casa e por isso eu gasto pouca água. Tá, pera. E você, o que você acha? Eu não importo muito com isso, não, porque eu até prefiro tomar um suco. Esse cara é tão burro que deve até reprovar no exame de fezes. Como você é burro. Mas não é só os entrevistados que falam por isso. Suco. Isso foi muito boa. Eu prefiro o suco, então pode acabar com tudo a água na Planeta Terra, que não tem problema. Como você é burro. Mas não é só os entrevistados que falam por isso. As vezes os repórteres que fazem perguntas de gente retardada. Ô moço, o que aconteceu? O caminhão tombou? Não, ele tava cansado da viagem e deitou pra descansar. Você não tá vendo? Animal. Isso aqui é um caravan, o Charlie 208. E o que que ele faz? Ele boa. Na esquina da farmácia, o Mãos de Tesoura também deixou sua marca. Trabalha aqui na esquina e o senhor não viu nada? Não, eu não trabalho na esquina não, eu trabalho dentro da loja. Qual que é o segredo pra chegar aos 100 anos? É só eu não morrer. Pode. Nós temos competição esse ano ainda, nosso ciclo não acabou ainda. Nós temos competição, nós temos nacional ainda. Nós temos duas etapas do campeonato. Ele é muito sério, olha. Eu não queria ser atleta sua, não. Por isso você é repórter, ele é campeão olímpico. Esse é o mais bem fortinho, bem na cara também. Por isso você é repórter, ele é campeão olímpico. Por isso você é repórter, ele é campeão olímpico. É bem russo esse cara, não é? Digo aqui no ciclo fuxiquinho, é o momento da maçã do amor. Vai subir aqui na arquibancada pra mostrar, né? O que você tá vendo aí? O jaca. Ai, boa. Vocês estão vendo aqui a jaca, né? E o preço? É doi. Oi? Doi. Ainda não, porque o pessoal não ouviu ainda não. Quem ouviu aí? Quanto é a maçã do amor? É doi. Ele não gostou esse repórter, não. É a patada entre o próprio pessoal do jornal. Você já riscou um pulo desse lá no Rio Grande do Sul, Odai? Ó, vou confessar. Quando eu era pequena, a gente pulava de cachoeira no interior. Aposto que você também já pulou. Sim. Mas é muito perigoso e a gente vai entender já já por quê. É, e atrapalha a chapinha também, né, Odai? E o cabelo fica todo... Não dá, né, Odai? Eu não faço chapinha, Fernanda. Eu tenho cabelo bom, diferentemente de você. Nó do que essas perguntas de gente... Ó, diferente de você. Os doentes são as reportagens que são inteiramente dedicadas a algum assunto idiota. Eu amo a senhora. Como essa reportagem que é uma das maiores tosqueiras que já vi na TV. Ela está aqui. Uma mulher ingrata com a vida resolveu gastar milhões de reais em plásticas para ficar igual a Kim Kardashian. Ô, porra! Já vimos um caso parecido com esse em um vídeo antigo aqui do canal. Esse rapaz que gastou milhares de dólares para ficar parecido com a Kim. Pra quê? E virou um sapo boi. Mas será que agora o resultado será diferente? A brasileira que gastou uma fortuna para ficar igual a Kim Kardashian. Ah, agora a mulher. Essa garota da foto é a Jennifer Pamplona. Antes de fazer inúmeras cirurgias plásticas há alguns anos. E aí começaram as cirurgias plásticas. Eu fiz duas vezes o nariz. Eu fiz a bochecha. Coloquei, depois tirei. Depois levantei. Depois fiz o queixo. Depois botox inúmeras vezes. Silicone duas vezes. Lipospiração. Costela. A cara de alguém. Esse homem entende algo que ela fala. Eu não tanto. Em que tá quase se cagando de esforço para não rir. Hoje, ela está investindo pesado para ser a Kim Kardashian. Pra quê? Olha aí. Agora, atenção, com vocês. Jennifer Pamplona, a Kim Kardashian brasileira. Olá, Brasil! Parabéns. Ficou horrível. A mulher gastou mais de um milhão de reais. Esse capitário é maravilhoso. Parabéns. Um milhão e meio de reais para ficar parecida com Kim Kardashian. Ficou mais parecida com o suvaco dela. Olha só, que mudança. Subaco! Sabe, como alguém se presta para fazer isso? Ficou parecendo um bicho. Ela mirou na Kim e acertou na Anitta. O pior são as pessoas na rua. Ficou bacana, hein? Igualzinho. É bem parecida. É bem linda também. Eles só querem apoiar ela. Os brasileiros... Se eu passar, eu acho que eu falar velho cadastro. Que cara mais mentiroso. E pensar que ela torrou mais de um milhão de reais para ficar assim. Não sei muito de dinheiro. Falando em miojo. Claro que nesse vídeo não podia faltar alguma reportagem com o povão. Platatatatalalalassa. Nessa cidade da Bahia, onde as pessoas devem comer cereal de garfo para economizar leite. A dupla de palhaços Patati e Patata fizeram uma palhaçada e cancelaram o show na cidade. causando uma revolta popular tá só para esclarecer a situação eu já ouvi falar que na tv brasileira existia alguns dois palhaços bem famosos parece que ele fala deles porque é a única dupla dos palhaços do brasil que eu conheço mas essa mulher deitada no 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 chão tipo tá de boa não parece que ela não sei eu não sei o que está acontecendo muita gente vai explicar aí tá chateado que essa senhora acabou de passar mal vamos saber aqui da população o que foi o que aconteceu a gente teve um show de patati patatá em até chegou aqui calma esse é o líder 15 reais na hora patati patatá não apareceu eles são golpistas por favor não a polícia tá aqui no local você comprou uma polícia eu paguei aqui 15 reais em cada um eu paguei fora aqui de 15 10 aqui que eu paguei também no momento uma seleção golpistas brasileiros famosos e querendo ou não essa mulher vai matar é que eu era de patati patatá só que ele não vieram eu eu acredito que patati patatá não fez a palhaçada quem quer brincar nesse avião levanta a mão quem quer brincar levanta a mão com patati com patatá esse momento é bem falta de respeito com as crianças as crianças não merecem isso não tava também que isso é uma injustiça rapaz o patati patatá falso pedindo 50 mil para fazer iludindo a cabeça das crianças exclusivo é só a equipe do brasil gente eu aqui no bairro outras crianças são felizes e Bahia explica ae oi fazendo todo o trabalho em prol da população olha onde o show dos palhaços seria era essa esse reportagem demais e agora todo mundo tá rindo eu tô chorando aqui eu tô chorando aqui quem riu como essas piadas não vai para o céu o quebrinha 11 o que não podia faltar o valor dações especiais dos já conhecidos e queridos Tomás turbando pinto os caras nossos melhores amigos Paulo Tejando e paula na buça pera mas alguns deles eu não sei o que é E as gêmeas Paula Tejando E Paula na... Tá, pera Sobre Thomas e Coisa Velha Todo mundo conhece Sobre Simas também Paula Primeira Tá, todo mundo conhece A Paula Última Vocês devem me explicar nos comentários Mesmo como Oscar Oscar Ah, Oscar, entendi Não preciso explicar Mas com Paula Última Não sei Nabussa Você continua participando E a Espiritem, Djokovic e Federer Dona Clara, Renato Lessa, Karina Sena Paula Nabussa E isso que exatamente não sei Atlético Cruzeiro, América Tudo de bom Vamos lá, Simas Simas Turbo Bom dia, Karina O Thiago Neves Que é clássico Mulheres Durante Acumulação, vamos dizer assim De valor Por grupos Que atoram na ilegalidade As pessoas já estão aqui Participando da nossa conversa A Paula Nabussa Ela fala É um péssimo exemplo De golpes De novo essa Paula Que deveria ser usado Marco Aurélio Marco Aurélio Não dá Porque muita gente É muito legal Mas olha Sentiu um cabeção Gustavo Castilho Não, não, não Você caiu Não, não Não Não, não Não, não O Thiago Neves 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 Toda acompanhando O Thiago Neves E agora a beijoqueira Que assumiu Uma maravilha mesmo Thomas Turbando Celso Ares Manda um beijo pra mim Michelle Um beijão pra você Eu tô te esperando aqui amanhã Oiê Sou muito fã de vocês E minha mãe também Manda um beijo pra minha tia Ela chama Tia Romba Opa Por quê? Opa É o aflito? Eu acho que ele não escreveu certo aqui E mandou um beijo pro meu amigo Ele escreveu errado Meu amigo Ele escreveu como ele queria Brigadura? Que isso? Brigadura? Brigadura? Meu cu quei meio doidinha na cabeça Essa menina precisa tirar as férias Essa Paula não sai da minha cabeça O que pode ser como essa Paula tá errado Minha gente? Sabe de nada, inocente Para vocês tá brincadeira Mas quando eu faço as lives no meu canal Sabem né? É melhor saber essas pessoas Direito no rosto Com a RNE E RNE deles Para não confundir direitinho Já escolheu o próximo vídeo Em qual a gente vai se encontrar? Bora não ficar tímido Deixa aquele like Ao apoio do canal Isso foi muito importante pra mim E até a próxima Desejo um ótimo dia para você Beijo no coração Tchauzinho Tchau 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 Tchau